Salve, salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer com vocês. No vídeo de hoje trago para vocês o mais novo game do Naruto para mobile, galera, é isso mesmo, chamado Naruto e o Shinobi. Basicamente é um novo game que saiu para mobile, ele não saiu oficialmente na Google Play, mas eu estou trazendo uma gameplay para vocês aqui hoje, eu vou estar inclusive deixando o link para o game do Dawood na descrição, vocês podem ir lá baixar de boa, instalar e estar jogando. O game não saiu oficialmente, mas é um game do Naruto com todos os personagens, todos os chefes, enfim, é um game que pode vir a ser oficial ou não, mas basicamente é um novo game do Naruto e nós vamos acompanhar uma gameplay aqui hoje para a gente estar conhecendo um pouco do game. Eu pulei fases tutoriais, já estou aqui meio que com os menus do game todo aberto, então para a gente poder já estar basicamente jogando o game sem aquelas fases tutoriais, tá galera? Vamos estar aqui, ó. Aqui a gente clica nas missões para a gente poder estar escolhendo. Nós temos um menu aqui onde a gente pode clicar aqui, ó, rapidamente para mostrar vocês basicamente aqui, ó. O menu do game aqui é do personagem, nós temos ali o que está equipado com o nosso personagem principal, as roupas, enfim. E lógico que tudo tem um statusinho ali mostrando quanto tem de HP, quanto tem de defesa, enfim. E a gente vai mostrando aqui itens, aqui chards, aqui a magnatama, que basicamente gera esse algum poder, enfim. Basicamente é isso aqui. Temos aqui os partners, que eu não sei ainda basicamente o que é, mas tem a ver com características dos personagens, tipo cartas, enfim, ó. Nós temos que ir colecionando esses chards aqui para estar liberando outros personagens, tá vendo? Cada um desses tem uma quantidade de chards a serem liberados e tudo mais. Então, esse menu, eu vou estar clicando na missão para a gente estar conseguindo, conhecendo um pouco mais do game. Nós estamos aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês o mapa, ó. Temos bastante coisa no mapa. Olha o tamanho do mapa. O mapa é muito extenso, galera. Realmente é um mapa muito grande. Então, é um game muito, muito grande, tá? Estamos apenas aqui no primeiro mapa e ele não tem uma missão, tem várias. Mas eu já fiz aqui, ó, três missões no mesmo mapa e tô indo para mais uma missão, que é a quarta, no mesmo mapa. Eu fiz, como eu falei, uma meio que tutorial, para a gente estar conhecendo o game, como funciona e tudo mais. E agora eu resolvi trazer essa gameplay para vocês, para estar conhecendo o game junto com vocês. Ó, nós temos aqui, ó, tá no automático. Vou botar no tomate manual, ó. E, ó, dá para perceber que o combate é muito maneiro. As habilidades são muito interessantes, ó, e bonitas. Sem falar aqui nos gráficos também. O gráfico do game tá excelente. Realmente, gráfico todo desenhado, lembra muitos desenhos animados. A série de Naruto no geral, né, galera, ó. Tem uns skills ali, umas habilidades muito interessantes. Na verdade, nós temos ali, ó, uma, duas, três, quatro habilidades. Sendo que uma é uma dash, ó, a gente tá podendo se esquivar. Basicamente é isso. A outra ali é o chute, ó. Então, basicamente é isso. Nós estamos acompanhados ali de um outro personagem, ó. Lembrando que uma coisa que eu achei interessante nesse game, as três fases que eu passei, elas eram, basicamente, o mesmo mapa. Só que os locais não mudam, né. Por mais de ser o mesmo mapa, não tem locais que vão diferenciando um do outro. São o mesmo local, apenas tendo os chefes inimigos diferentes. Aliás, nem tão diferentes assim. São, basicamente, os mesmos inimigos evoluídos, né. Mais fortes, com ataques que tiram mais dano da gente, enfim. Então, basicamente, vai sendo assim a evolução do game, ó. Reciclar alguma coisa. Ali é um reloginho, ó. A gente vai reciclar pra tá usando, ó. Ele tem um menu e um layout muito parecido com os MMO RPGs, galera. Muito engraçado. É bem parecido, só que ele não é, basicamente, um MMO, né. Ele é uma mistura action com um MMO. Só que ele é mais voltado pro MMO. Por quê? Porque ele tem o sistema full automático. Olha, a layout dele, sistema de progressão, sistema de meio que summon, né. Pra gente tá juntando chars pra tá liberando outros personagens. Então, assim. Ele é muito, muito, muito MMO. Muito RPG. Apesar de parecer um game action, na verdade. Ele tem um sistema de action muito bom. Ele tem um sistema de combate manual muito funcional. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o full HD, o full também. Porque ele é todo manual, todo automático, quando a gente coloca pro automático. Vou fazer isso agora, ó. Então, assim. Ele lembra muito, muito mesmo. Pra mim, é um MMO do Naruto. Olha como é que o automático dele, ó. Tô fazendo nada. A única coisa que o automático funciona, aliás, tem que tá fazendo no automático. É usando as habilidades. As habilidades não funcionam no modo automático. Não funciona. Né? A gente tá lutando, ó. A gente usa as habilidades. Somos nós que temos que usar. Eu não vi. Ele tá utilizando as habilidades, ó. No combate automático. Então, vamos lá. Vamos ir seguindo aqui. Vamos pra mais um chefe. Vamos pular aqui, ó. Vamos lá. Tá. Todo combate automático. Mas aí você pode usar todos os combos manuais, de boa. Pra tá utilizando tranquilo, ó. Os inimigos também, eles tiram bastante dano, tá gente? Eles atacam com violência. E tiram dano de boa. Eles vêm pra atacar mesmo. Ó. Mas os gráficos do game é muito bonito, tá galera? Lembrando mais uma vez que eu vou tá deixando o link pra dar hoje na descrição. Uma forma aí alternativa pra você poder tá baixando o game. Apesar de não tá assistindo na loja oficial, eu vou tá deixando pra vocês poderem tá baixando aqui. Então galera, a base do game, ela é essa, né? Mas, tem todos os personagens ali oficiais do Naruto. Tem um, leva o nome do Naruto. Então, é só a gente aguardar pra que ele possa vir, né? De uma forma oficial na Play Store, mesmo que for na versão inglesa e tudo mais. Mas que ele venha, pelo menos na loja oficial da Google, pra poder tá caracterizando, né? Meio que oficial, né? O mais novo game do Naruto. Mas, eu tenho certeza que esse game breve estará chegando. Só que, os aspectos interessantes do game é que ele, basicamente, é um RPG do Naruto. Tem sistemas de progressão de personagens, de coleta de itens, muito, muito semelhante a um MMORPG. E, apesar de ter todos esses personagens, ele, basicamente, nós temos personagens pra tá liberando ali, ó. Ah, não, não. É fusão de personagem, ó. Tá em inglês, mas dá pra entender, ó. Nós vamos tá fazendo fusões. Então, vocês, mistura os sistemas, tanto de RPG, quanto com os RPGs de Gatia, galera. Onde você pode tá fazendo fusões de personagens, você pode tá chegando em level ao máximo. E tá, realmente, muito, muito interessante, galera. Isso aí. Então, basicamente, é isso, galera. Então, o game me lembra muito, ó. A gente não foi ainda para o segundo mapa, pra ver que o game é bem grande, galera. Bem grande mesmo. Ainda estamos na primeira zona. Eu não sei se eu posso tá... Acho que abriu a outra agora, ó. Isso. Apesar de não aparecer... Ah, abriu aqui, ó. Isso, vamos pra lá. Abriu a outra parte do mapa agora. Então, antes de a gente encerrar o vídeo, eu queria mostrar a vocês um combatezinho aqui dessa outra parte do mapa aqui, pra gente tá conhecendo, galera. Vale a pena jogar, galera. O game é bom. Ó. Temos ali todas... Temos uma habilidade, né? Uma skill para ser liberado. Aqui, tem um inimigo diferente, ó. Aqueles inimigos ali, sem camisa ali, ó. De sair um ali, ó. Eles são inimigos diferentes do que a gente tá acostumado a enfrentar, ó. Calma aí. Ah, os gráficos... Joguei pro Hite agora, ó. É, nem teve tanta mudança assim, não, galera. Basicamente, tá basicamente as mesmas coisas. Os gráficos mudaram bem pouco no Hite. Mas agora eu tô com tudo no máximo. Já foi todo mundo, ó. É bem bonito, cara. O gráfico do game é muito bonito mesmo. A única coisa que se repete muito são os mesmos locais, como eu já falei. É meio que passando estágios, né? Tipo, o mapa 1 é um mapa que tem duas árvores. Você vai jogar várias missões ali, mas com duas árvores apenas. A ambientação vai ser a única. Então, basicamente, eu acho que é assim que vai funcionar o game. Cada mapa tem uma ambientação. E não vai mudar. Vai mudar apenas a diferença e características dos personagens, chefes. E essas coisas, pelo que eu tô percebendo até agora aqui. Os mapas não mudam quase nada. Apenas os inimigos que vêm um pouco mais fortes e alguns outros diferentes um do outro. Mas também isso não estraga a imersão do game, né? É um game do Naruto. Você poderia estar jogando com personagens característicos do desenho animado, da série. E isso já vale e muito, galera. Então, tá valendo. O game tá pesando 1,2 GB. Então, dá pra jogar de boa. Dá pra curtir de boa. Então, ainda estamos aqui nessa missão. Que é a segunda do mapa, né, galera? Estamos ali na segunda. A gente pode estar clicando. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu não tenho. Ali são as... Pra gente estar pegando alguns... Cumprindo, né? Alguns objetivos pra estar liberando algumas coisas, galera. Então, basicamente, o game traz esses aspectos que eu falei pra vocês hoje. Basicamente, ele mistura sistemas dos games de gacha com games... Com MMORPG. Aliás, muito forte. O sistema de RPG no game é muito forte. E ainda traz, né, um pouco do action. Que o combate manual, ele é todo action mesmo, galera. A gente não tem nenhum outro aspecto que lembra RPG ou nada. Sem falar também que, como não tem montaria, naquele monte de coisa na tela... O game, basicamente, traz toda uma característica de action. Então, basicamente, esse novo game do Naruto, ele é uma mistura de RPG com action, com gacha, enfim... E ficou algo, até então, inicialmente, muito bacana. Mas, como eu já falei, pra gente falar algo mais profundamente do game, a gente precisa jogar muito mais. É um game bem grande. Então, assim, mas tá muito bonito, galera. Tá muito bonito o game. E muito gostoso de estar jogando, tá, galera? Muito bacana mesmo. Clicar aqui pro manual. Cadê? Pro automático, ó. Vocês vão perceber que a gente não usa habilidade. Eu não vou clicar em nenhuma habilidade. Ele vai estar lutando sem habilidade, ó. Ó. Só no combate corpo a corpo. É lógico que os inimigos não tiram tanto dano assim da gente, pelo menos inicialmente, ó. Mas, dá pra perceber que a skill, a habilidade, ela não é utilizada, ó. Vamos lá, vamos descer na madeira aqui, ó. Automaticamente, tá, galera? Por enquanto, eu tô fazendo nada. Ó, aí eu aciono, ó. Vai vir um boss, ó. Eu aciono a habilidade, ela vai e funciona, ó. Cada fase tem um chefe final. A gente escolhe, basicamente, o que a gente quer. Ali, eu não sei o que significa aquilo. Acho que é uma espécie de especial que a gente escolhe que a gente vai ter, ou algo assim, ó. A gente tem um suporte ali do outro personagem que está nos ajudando, ó. E a gente só pode mesmo estar utilizando as habilidades no combate automático, tá, galera? Deixa eu tirar do automático, tá? Tá manual agora, galera. Agora sou eu jogando, ó. Pode perceber que até aparece o clique na tela, ó. E eu jogando. Já derrotamos mais um chefe. Inicialmente, são fáceis com os RPGs, como eu já falei, galera. Mas, é, realmente, o game tá bem bonito. Vale a pena você tá conferindo. É o game do Naruto, afinal de contas. E, realmente, esse, ele vem fugindo dos outros, que são basicamente todo action. Esse bebe muito nos sistemas de RPG, galera. Basicamente, é um RPG, um MMO RPG do Naruto. Tá bem bonito, tá bem bacana. Pena de estar em inglês ainda, mas, cremeu que já já isso vai mudar, galera. Então, basicamente, foi isso. As minhas inscrições foram muito boas. O link para dar o jogo do game eu vou estar deixando na descrição, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui, galera. Fui, galera.